Ei! Posso saber que barulho é esse aqui na minha porta? Primeiro, abaixa o tom. E segundo, o BO não é contigo não. Pronto? O que foi que aquele PR aprontou agora, hein? Ô, caô! O que foi, hein? O que foi que tem duas gazelas aqui na minha porta dizendo que tem o maior pra resolver contigo? Será que você precisa me contar algo? Não vai precisar não, meu amor. Eu mesmo conto. Mas peraí. Da onde eu conheço vocês mesmo? Olha, mulher, fazendo a linha do sonso. Olha, vamos parar de palhaçada. Vamos parar de caô. Por que eu não tô entendendo mais nada? Mano, é o seguinte. Ele tava namorando comigo e ficando com a minha bestie. Ah, era isso, era. Quando eu pensei que é alguma coisa... Foi. E aí ... ... Obrigado.